Eu sei que cê escreveu uma xaringã Nunca foi na fé, mas copo no clã Já disse qual é, veste com o negão Eu sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konoha Vida longa a vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda